Tô filmando pra você, Riquinho, Noca... Eu sou o Noca da Portela! Seu fã, caralho! Ai, ai, ai! Ficha duro isso aí, ó! Como é que tá, Zé? Dá um negócio pra você tomar água? Aí ele põe no Acube e fala que é! Complexo B? Vitamina! Aí você aperta de novo e desliga! Aperta de novo aqui!